Olha isso aqui, tá dentro da caixa também, ó. Isso aqui é café gelado, muito gostoso isso aqui, gente. Tô colocando aqui dentro. Tudo isso aqui tá dentro da validade, hein. Queijo cheddar, gente. Olha só, tô colocando tudo aqui. Vou continuar. Olha só a quantidade de coisa que eu já tô pegando aqui, gente. Tem muita comida aqui, muita. Tem mais ali, ó. Ó, água mineral, mais água mineral, leite, isso aqui. Tudo dentro da validade. É uma loucura isso aqui. Tô, terminei aqui de pegar as coisas, de separar as coisas do dumpster. Olha só, gente. Tudo dentro da validade. Isso aqui eu vou jogar fora que tá aberto. Tem mais aqui. Aqui também, ó. Vou levar aqui dentro também. Tem uma caixa de leite de amêndoas aqui também. E aqui. Olha só como ficou o estado aqui do dumpster. Vamos dar uma olhada aqui nesse dumpster. Isso aqui é um dumpster de pet shop, ó. Vocês podem ver que tem um monte de saco ali, ó. Ó, o que será isso aqui que tá dentro dessa caixa? Parece um monte de... Coisa pra unha, né? Olha só, base. Um monte de base de maquiagem. Que estranho, né? Vamos ver se eu consigo entrar aqui nesse dumpster. Consegui entrar aqui no dumpster, gente. E olha só. Um monte de base de maquiagem, ó. Vocês estão vendo? Eu não conheço essa marca. Mas parece que estão boas, ó. Parece que estão bem. Dá pra ser utilizado, ó. Não sei se estão usados. Vamos olhar aqui algumas outras coisas. Tá interessante isso aqui, ó. Um monte de comida pra cachorro, eu acho. Eu acho que é pra cachorro. Deixa eu ver aqui a validade. Pra ver se eu posso levar pra doação. Gente, 12 de agosto de 2023. É inacreditável, né? Olha só. 12 de agosto de 2023. Vou levar. Vamos colocar aqui. Pra gente levar pra algum pet shop aí. Ou melhor, algum abrigo, né? Pet shop não. Algum abrigo que aceite. Já tô aqui em outro dumpster. Consegui pegar até agora quatro... Quatro pacotes aí de água purificada. Tem muita comida aqui. Olha só. Água mineral. Aí aqui temos... Queijo. Queijo cottage. Tem aqui um molhozinho de... Cebola, né? Aí aqui temos... Isso aqui, gente. Vai ser tudo ainda higienizado. Porque ainda não tive tempo. Comecei a organizar agora. Mas vou higienizar tudo. Isso aqui é tipo um creme que se coloca junto com café, certo? Um creme italiano aí. A validade tá dizendo aqui 7 de... É 6 de agosto. Não é 6? Do 7 que aqui é o inverso. Aqui são duas caixas de leite também. Acho que venceu agora há pouco tempo. Um ou dois dias. Mas ainda deve tá bom pra consumo. Temos aqui muito queijo, gente. Olha só a quantidade de queijo que tem aqui, ó. Olha só. Queijo americano. Que é bem parecido com o queijo cheddar daqui. Temos também muitos potinhos de iogurte desse, ó. Parece com a marca lá do Brasil, né? De iogurte. Olha só. Tudo isso aqui tá cheio. Temos aqui Pringles Snacks. Isso aqui é muito gostoso, gente. Olha só que legal. Peguei também presunto. Presunto também, ó. Que legal. Ovos. Aqui tinha dois que estavam quebrados e aí eu já joguei fora. Ficou só com os ovos que tão bons. Pão aqui. Pão orgânico. Mais pão aqui também, ó. Que legal. Mais pão aqui. Temos aqui uma caixa de morango fechado. Também um pacote cheio de maçã. Temos aqui quatro caixas de leite sem lactose. Também tudo dentro da validade, olha só. Seis de maio. Diz do meu aniversário que vai vencer. Temos aqui também, olha só. Isso aqui é comida pra cachorro. Vários potinhos de comida. Que legal. Pate pra cachorro. Temos aqui. Isso aqui é café moca. Que é tipo um café gelado mesmo. Muito gostoso, gente. Muito gostoso esse café. Aqui também que tava dentro. Ia tá empacotado. Isso aqui é o mais incrível, né? E a validade tá pra... Já dei olhando aqui a validade. Deixa eu ver se eu acho. Mas a validade ainda tá longe, gente, ó. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu encontro. 25 de maio, gente. 25 de maio é o vencimento desse... Digamos que é uma bebida com proteína aí. Pra quem precisa consumir muita proteína. Muito bom essa bebida. E carinho, hein? Custa caro. E agora quatro... Olha só. Quatro caixas de leite de amêndoa, gente. Também muito top. Dentro da validade também. Eu peguei essa caixa aqui dentro, né? Tinha cinco horas seis, dois estavam estragados, estavam abertos lá. E aí eles jogam tudo fora e eu aproveitei esses quatro. E uma caixinha de leite, ó. Leite achocolatado, né? A validade tá dizendo aqui... É 18 de março, gente. Daqui, venceu alguns dias atrás. Mas não sei se ainda vai dar pra consumir. Vamos ver. Agora... Aqui foram os outros achados de um outro dumpster que eu fui. E encontrei aqui... Aqui, na verdade, foram alguns dumpsters diferentes. Esse aqui, por exemplo, foi um dumpster que eu fui. Alguns dias atrás encontrei esse aqui, que é tipo um sabonete líquido. Esse aqui, olha só que legal, gente. Isso aqui é hidratante, ó. Hidratante também, ó. Fechado na caixa, três. Até com protetor solar tem. Encontrei também... Olha só que lindo, gente. Copinho aqui, ó. Pra só botar bebida dentro. Muito bonito, né? Esse vasinho de planta. Também achei bem bonito. E... Isso aqui, gente. Que a pessoa daqui chama de scale. Que é uma balança pra pesar. Tá aqui dentro também, ó. Com isopor e tudo. Isso aqui, gente. É um aquecedor portátil. Muito legal. Vou até mostrar pra vocês. Esse aquecedor... Quando eu ligar ele na energia... E vou mostrar isso lá no meu Instagram. Mas isso aqui é a sede, gente. Aparece uma luzinha aqui, ó. Um monte de luz em formato de fogo. Isso aqui também. E eu já liguei. Já tá funcionando. Ficou muito top. Porque eu sempre quis ter... Um aquecedor desse tipo que eu acho muito legal. E encontrei esse no lixo aqui perto da minha casa. Na vizinhança, perto da minha casa. Incrível, né? Tchau. Tchau. Tchau.